Sancionada essa lei pelo presidente Jair Bolsonaro, a partir de agora, o que vai mudar na educação básica para que haja de fato esse compromisso maior com o estímulo à leitura na primeira infância, na educação básica? Certo, Jéssica. Eu acho que primeiramente é importante nós entendermos que essa lei que foi sancionada de ontem, a 14.407, ela é uma lei que altera elementos relativos à LDB 9.394 de 1996. E na tática, o que acontece é que apresenta-se destaque a uma questão que há muito bem incomodando os índices educacionais do Brasil, que são relacionados à alfabetização e também à formação de leitores bem como o desempenho de estudantes nas capacidades, nas habilidades básicas de leitura, de escrita e de reconhecimento da linguagem matemática também. Então, na prática, acho que devo ver isso um pouco. Eu quis, na perda do Estado, propiciar políticas públicas que ajudem, que estimulem as redes de ensino a desenvolverem aquilo que já vem sendo feito há muito tempo, que é um trabalho em torno da formação do leitor. Cristina, para a gente entender mais a importância, então, deste assunto, qual que é o cenário da leitura, o retrato da leitura na educação básica aqui no Brasil? Quais os desafios para a gente formar leitores? Jéssica, ele foi apresentado em 2018 e foi motivado, em parte, pelo relatório Retratos de Leitura e pelo Índice Nacional de Analfabetismo Funcional, que à época estava em torno de 51% de brasileiros que se enquadravam nessa categoria de analfabetos funcionais. Além disso, o IBGE, ele promoveu também uma pesquisa, a Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílios, ficou demonstrado que 40,8% das crianças brasileiras de 6 e 7 anos não estavam alfabetizadas. Então, o projeto de lei foi apresentado em 2018, ele foi apreciado em 2019, a partir desses dados relacionados aos retratos e outras avaliações de larga escala, e agora, em 2021, esse dado alarmante do indicador de analfabetismo funcional, todas essas questões, elas se associam e nos faz entender e faz os brasileiros entenderem que leitura, que formação de leitor é uma questão urgente, é uma questão necessária, porque a partir dela, todas as outras competências necessárias para exercer a cidadania ficam comprometidas. Então, esse processo tramitou entre 2018 até agora, e, dessa forma, a ideia que se tem é que os estados, o Distrito Federal, a União, de uma forma geral, tenha esse dever de incluir, inclusive financeiramente, ações que subsidiem o trabalho com a formação de leitores. Atualmente, nós temos, por exemplo, o Programa Nacional Livro Didático, esse programa PNLD, ele existe há mais de 80 anos, é um dos fundos em que há a maior cotação do Ministério da Educação, e ele é responsável pela produção de materiais didáticos que vão para as escolas públicas. Então, há a revelia de todos os problemas e todas as discussões que são feitas em torno do material didático, dos livros, nós precisamos reconhecer que esse programa, de alguma forma, ele busca democratizar e tornar o acesso aos livros possível a todos os cidadãos. Então, durante muito tempo, o objetivo era distribuir livros didáticos relativos às disciplinas, e já há alguns anos, o PNLD também é responsável pela distribuição de livros literários. Começou por um programa chamado Programa Nacional Biblioteca na Escola, em que os alunos recebiam kits, passaram a receber kits, tanto para a escola, quanto para levarem para casa, para terem esse material ali também de fácil acesso. Esse programa hoje, ele já está mais ampliado, o nome continua PNLD, mas é um programa nacional de livro e materiais didáticos, porque tem se pensado em vários outros formatos de materiais que possam ajudar os professores e as escolas a desenvolverem competências como a leitura junto aos seus alunos. Então, na prática, trazer isso para a LDB é dizer, isso não é mais uma iniciativa pontual, não é mais apenas responsabilidade daqueles grupos ou instituições que veem na leitura uma necessidade básica, mas torna-se uma obrigação do Estado de pensar e financiar políticas para que isso de fato aconteça. Cristina, outro ponto importante, quando a gente toca nesse assunto do acesso ao livro, são as bibliotecas escolares. Qual que é o impacto das bibliotecas na aprendizagem dos alunos da educação básica? Quando a gente pensa em aprendizagem e associando isso à leitura, normalmente associa-se isso à língua portuguesa, inclusive a minha área de formação. Mas é preciso dizer que a leitura, ela se dá de várias formas, em vários suportes e as diferentes disciplinas, os diferentes componentes curriculares, eles se associam nessa formação do leitor. Mas a biblioteca, ela tem um papel que é também disseminar, estimular e proporcionar aquela leitura que não é a leitura imediatista, a leitura que busca informações para respostas rápidas. Nós temos também esse tipo de leitura, mas quando a gente pensa num processo de formação do leitor, é pensar que esse leitor, ele é leitor de mundo, ele é leitor de palavras também, mas acima de tudo ele é leitor, ele precisa ser leitor de uma situação social. E sendo leitor dessa situação social, ele precisa estar atento àquilo que o cerca, o mundo em que ele se insere, nessa sociedade letrada, o que lhe é exigido, e principalmente, sendo um ser humano. Porque não basta um conhecimento, um arquivo de conhecimento, habilidades de leitura, para pessoas que não desenvolvem a sua sensibilidade, não desenvolvem o seu olhar empático para o ser humano, para os demais seres humanos. Então, é pensar que as bibliotecas, elas têm esse papel de proporcionar o acesso, fundamentalmente, à literatura. Pensando aí na nossa área de língua portuguesa, é onde os jovens e adultos e as crianças têm acesso a todo o repertório cultural literário da nossa língua portuguesa. E isso faz com que, muitas vezes, essas leituras, elas sejam vistas como passatempo, como algo que não vai ser ali de uso imediato. Mas o que nós entendemos é que, ao proporcionar esse tipo de leitura e ao fazer com que o leitor tenha esse encontro com a ficção, ele possa olhar para a vida e ressignificar aquilo que ele vê. Porque ele também se torna uma pessoa transformada por essa leitura. E transformada por quê? Transformada porque quando a gente se abre ao olhar do outro, à escrita do outro, à descrição do outro, eu também avalio aquilo que eu penso, que eu escrevo, aquilo que eu costumo considerar como valores que são dignos de serem desenvolvidos. Cristina, uma dúvida, um ponto importante também, é se nessas políticas públicas que devem ser pensadas pelo poder público, há também algum pensamento, mensurado também, o impacto digital. Porque a gente vive um momento de imediatismo, uma sociedade muito acelerada, que impacta também no estilo de leitura desses novos leitores, dessa nova geração. Tem isso também? Tem causado esse impacto? A gente tem que pensar também em políticas públicas já tentando mensurar esse impacto do digital? Com certeza, Jéssica. E a nossa legislação anterior, os parâmetros curriculares nacionais que davam diretrizes para o ensino de língua portuguesa, já previam, por exemplo, que a leitura e a escrita precisavam passar por práticas de leitura, por práticas sociais de escrita. E o que isso significa dizer? Que o sujeito leitor, ele não está isolado. Não é ele a leitura, não é ele o livro, mas ele está envolvido em diferentes práticas sociais. Então, a partir do momento que esses documentos a que eu fiz referência de 1996, publicados em 1996, começam a dizer que a escola precisa observar, por exemplo, além dos gêneros escritos, os gêneros orais, já se apontava para essa necessidade de ver para além das práticas tradicionais de leitura e de escolarização. A partir da BNCC, teve aí a sua primeira versão homologada em 2017, esse entendimento, ele permaneceu, mas com um aprofundamento maior. Ali é explícito que a concepção de ensino de língua portuguesa não pode ser desvinculada das práticas sociais, isso é reiterado, ou seja, ensino descontextualizado de regras, de textos, isso não faz parte dos parâmetros de ensino do Brasil desde 1996, não deveria fazer parte desde essa época. E agora, no último documento, isso é mais uma vez sustentado e de forma mais enfática, de modo que as práticas de linguagem foram divididas em campos. Eu vou chegar na ideia do digital. Esses campos de atuação, eles englobam as práticas de linguagem no campo estético-literário, mas também nos campos de atuação social, como as práticas de textos jornalísticos midiáticos. É um dos campos que tem tido bastante atenção e bastante estudo, as universidades, a própria Universidade Federal de Goiás, pela Faculdade de Letras, tem uma linha de pesquisa que é dedicada a esse tipo de estudos. Então, essas práticas digitais que hoje, elas nos cercam de todas as formas, fazem parte do nosso letramento. Então, essa sociedade letrada, ela se vê, ela se enxerga e ela se faz pelas mídias. Então, isso é sim objeto de estudo e objeto de ensino. Não há como desconsiderar o fato de que o nosso aluno, ele lê tudo o que lhe chega e o contato que ele tem, por exemplo, pelos meios de comunicação convencionais ou pelas mídias digitais, as comunicações a que ele tem acesso, precisam ser lidas de forma adequada, precisam ser apropriadas e isso está muito ligado aos fenômenos que nós temos vivenciado, desde pós-verdade, fake news, descredibilização da imprensa, do jornalismo. Então, isso tudo faz parte de um processo que precisa ser cuidadosamente olhado. Esse processo de leitura, ele é a letra, ele é do texto, ele é em todos os seus aspectos estruturais, mas ele é também social. E desempenhar um processo de leitura e de ensino de leitura nessa perspectiva social é entender que não se diz e não se escreve qualquer coisa sem motivação. Toda escrita, toda leitura, todo produto textual, ele responde a uma demanda social e como um bom leitor, eu preciso ler essa demanda social também. eu preciso ler o que está escrito, como isso está escrito, quem, de onde, de onde isso foi originado e fazer relações. Isso enriquece a leitura, enriquece a interpretação e é o que nos tira, por exemplo, daquele patamar dos analfabetos funcionais para aqueles que, de fato, usam a leitura e o seu processo um processo de alfabetização para entender aquilo que o cerca e, assim, conseguir desempenhar de forma adequada a sua cidadania, que é poder trabalhar, poder seguir os seus estudos posteriores, poder se transformar e se aperfeiçoar como ser humano. Cristina, para finalizar, então, aqui o nosso bate-papo, o Plano Nacional de Educação, qual que é a meta do Brasil quando a gente fala de alfabetização e de leitura? Olha, com relação às metas, nós temos algumas delas que, inclusive, nesse final de semana, estou pegando a anotação, mas nesse final de semana nós teremos um evento muito importante no Nordeste que é sobre educação popular e onde também as metas elas são tratadas. No que se refere a essa matéria de que nós estamos tratando, uma das metas que se associa, assim, diretamente é a erradicação de todas as formas de trabalho, a erradicação do analfabetismo, pensar que até 2025 nós temos aí um plano nacional de educação que precisa ser cumprido, que precisa ser efetivado até 2024 e essas metas elas fazem parte dos objetivos mundiais previstos até 2025. Então, o que a gente pretende e pensar em leitura dessa perspectiva tão ampla é entender que nós estamos trabalhando para a formação de pessoas melhores que estão desenvolvendo as relações humanas, os direitos humanos, o conhecimento e o desempenho dos direitos humanos, mas também estamos preparando sujeitos para o mercado de trabalho, sujeitos que desenvolverão pesquisas posteriores. Então, em todas, eu vejo, Jéssica, que a leitura ela repassa vários desses objetivos e principalmente esse de garantir que nossas crianças e adolescentes consigam chegar ao pleno desenvolvimento das suas capacidades de leitura, capacidade de escrita e capacidade de socialização. Cristina, é isso. Muito obrigada pela conversa conosco aqui no Sinal Aberto. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Conversamos aqui no Sinal Aberto com a Cristina Batista de Araújo, ela que é vice-diretora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. A íntegra desta entrevista, você confere a sessão do sagresonline.com.br. Agora, 8h29, quase 8h30, quase 8h30, daqui a pouquinho, depois do intervalo...